A cerimônia de assinatura do ato de irmandade entre Poços de Caldas e Ponte da Barca aconteceu nesta quarta-feira. Na oportunidade, o prefeito Sérgio Azevedo sancionou e promulgou a lei que concede ao distrito de Viana do Castelo, Portugal, o título de cidade irmã de Poços. Cada vez mais estreitar esses laços, eles têm uma cultura muito forte, a parte de vinhos dele, o próprio turismo, que eles também estão avançando, como nós também estamos avançando agora, a parte de literatura, o próprio Cipriano, que é um cidadão de lá, que foi o grande descobridor aqui do sul de Minas, uma história muito rica. Se não fosse o Cipriano, o sul de Minas não seria sul de Minas, seria norte de São Paulo, porque na época havia uma briga para que esse território fosse incorporado a São Paulo. E graças ao Cipriano, ficou em Minas. e virou o sul de Minas inteiro. Essa irmanação considera diversas peculiaridades e similaridades entre Poços de Caldas e o distrito de Ponte da Barca, principalmente na área da literatura. Recebemos aqui hoje nossos agora irmãos portugueses, o José Manuel Maia, que é o secretário do Augusto Marinho, que é o presidente da Câmara de Ponte da Barca. E a partir daqui só se estreitarão ainda mais os laços de amizade, de envolvimento das cidades nas áreas do turismo, da indústria, da cultura, com uma ênfase muito grande na literatura. O presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca ressaltou o importante trabalho que será desenvolvido e afirmou o compromisso de aprofundamento das relações entre Ponte da Barca e Poços de Caldas. Quero dirigir uma palavra a todos os habitantes de Poços de Caldas. E quero dizer-lhes que é uma alegria muito grande estar nesta magnífica cidade. Tenho sido muito bem acolhido aqui na Prefeitura e deixo uma palavra de muito apreço, estima e amizade pelo Prefeito Sérgio Azevedo, a todos os membros da Prefeitura, a todos os secretários, ao presidente da Câmara, também daqui aos seus vereadores, uma palavra de agradecimento a todos aqueles que possibilitaram, através da sua votação, que as duas cidades ficassem cidades irmãs. Mas, ao mesmo tempo, a todos os habitantes, como referi. O melhor de qualquer sociedade, de qualquer comunidade, são as pessoas. A lei que concede o título de cidade irmã ao município de Ponte da Barca foi aprovada na sessão ordinária da Câmara nesta semana. É um momento histórico para Poços de Caldas e Ponte de Barca. Essa irmanação é muito importante para o desenvolvimento dos municípios. Os municípios já têm uma certa afinidade na literatura, na leitura. E agora, com certeza, vai contribuir muito para o desenvolvimento das cidades. Socioeconômico, de uma forma geral, para o nosso turismo, para a nossa cultura. Então, é só um primeiro passo aqui de tudo que nós vamos poder construir juntos aqui entre Poços de Caldas e Ponte de Barca. Nós, inclusive, também vamos ter oportunidade de conhecer Ponte de Barca lá para aprender um pouco com eles também. Essa troca de experiência é fundamental para o desenvolvimento, não só socioeconômico, mas o desenvolvimento humano dos nossos munícipes.